E estou indo na cabeleleira, quase não sai, pra cortar meu cabelo. Ai, tô bem ansiosa. Vou com esse lookzinho aqui, ó. É um chinelinho mesmo, uma roupinha jeans, bem confortável. O cabelo está aqui, ó. Os últimos dias com cabelo desse tamanho. Último dia. Olha só. Tô bem ansiosa. Não tô nada nervosa, nada querendo me arrepender, querendo desistir, não. Tô agoniada, quero cortar logo, quero me libertar. Olha só, gente. Ai, que legal. Nossa senhora, não sei mais onde vou cortar. Vai ser aqui, vai ser aqui. Mas é pouca coisa, porque meu cabelo, como as portas são bem pouquinhas, não parece muita diferença, entendeu? Uns quatro dedinhos, cinco, mais ou menos. Não sei, vou ver. Vou mandar ela cortar e se eu gostar, vou mandar ela cortar mais, 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 mais. Até amanhã ficou bom. E é isso, gente. Ai, tô nervosa. Eu quero cortar logo. Depois eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? E lá também, lá no salão, eu vou tentar filmar alguma coisa pra vocês. Mostrar como é que tá sendo, tá? O processo do corte. Vou tentar filmar, que eu tenho vergonha, mas eu vou tentar pra vocês, tá bom? Vamos lá. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 ter cortado antes, que era pra me ter cortado muito antes mesmo, porque, gente como foi a diferença, viu? E eu combino mais, eu acho que é o meu posicionamento, meu, é... não sei, minha personalidade combina muito mais com o cabelo curto mesmo, assim, sabe? É mais bonito mesmo. Qualquer piajada fica bonita. Dá pra prender aí, tá, gente? Então se eu quiser prender, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Não ficou um corte curtíssimo, mas não deve prender. Dá pra prender assim, ó. Conseguir prender normalmente, tá? Mas claro que eu não vou prender um cabelinho desse, né? Porque eu já não prendi o outro, que era feio, eu vou prender esse. Jamais. Então eu amei. Eu sempre disse que eu queria cortar, assim, no dia que eu engravidasse. Mas não aconteceu a gravidez ainda, ainda, quem sabe, né? Mas o cabelo já está cortado, precisa ramudar. Olha, gente, estou muito. Na verdade. Por falar em gravidez, estou fazendo um diário de tentantes lá no meu blog, tá? Eu vou deixar também um link na descrição pra vocês irem lá no meu blog e acompanharem tudo, porque tem coisa que eu não falo aqui em casa, eu falo lá no blog. Então se você quiser saber esse meu mundo de tentativas, como é que está sendo cada dia, e quando eu tiver um positivo, certamente, o primeiro, a primeira coisa que você vai ser lá. Então, se você quiser acompanhar tudo, gente, tem que ser lá no blog, tá bom? Então é só, gente. Esse cabelo ficou maravilhoso, gente. Maravilhoso, tá? Então, assim, eu acho que agora pra, até pra manter mesmo com o eneio, vai ficar bem mais fácil. Lógico, porque assim, se um dia eu ver que ele está crescendo, ele está crescendo bonito e cheio, eu vou deixar ele crescer. Se eu ver que ele está crescendo bonito e cheio, eu vou deixar ele crescer. Mas se eu ver que ele está de novo, com as montas feias, ralas, eu vou cortar novamente, vou manter sempre esse tamanho, tá? Então, assim, quer dizer, eu gostei muito, 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 muito. Não sei se vocês acharam, mas coloquem nos comentários. Se tem coragem de mudar, assim, também, que eu tive, eu estou amando, estou, tipo, muito feliz com essa nova fase, gente, estou, sério, eu me olho no espelho toda hora, toda hora me olho no espelho, assim, estou, né, tocando o quebrante em mim mesmo. Toda hora eu me olho, como é que eu estou linda, ai, como é que eu estou gato, e esse cabelo, e isso, e aqui, ó. Então, assim, meus 25 anos mereciam um cabelo desse, tá? E é isso, gente. Daqui a pouco, acho que eu vou de novo pesquisar algumas coisas de comprinhas para os meus 25 anos, para a comemoração, né? Não disse para vocês. E já coloquei um vídeo, aqui antes desse tem um vídeo sobre os preparativos para a minha festinha, com essa comemoração bem simples, bem simples mesmo, só, assim, para as pessoas mais chegadas, e vou fazer a festinha do boteco, então, assim, estou fazendo, tipo, uma websérie, assim, para vocês acompanharem certinho como é que está sendo. E é isso. Se der para gravar alguma coisa hoje na loja, alguma coisa assim, que eu acho que ela não pode gravar, infelizmente, eu gravo, se não der, eu chego em casa e mostro para vocês o que eu comprei, se eu comprei alguma coisa, tá bom? E, gente, o cabelo é esse? Estou muito feliz. Estou emocionada, eu estou muito feliz com esse cabelo, muito. Tipo, eu mudei muito, mudei por fora, mudei por dentro, porque, nossa, eu chorava de noite, quem me conhece sabe que eu chorava de noite, então, o cabelo comprido, e hoje em dia, eu cortei meu cabelo, então, me libertei, estou livre, estou feliz, estou plena. E é isso. Muito obrigada a todos vocês, que assistiram, deixe seu like, se inscreva no canal, se você é novo, vai acompanhar toda a minha vida, toda a minha história. É a história com a Bedele. E é isso, gente. Obrigada. Agora vocês vão ter uma ingrid muito mais confiante, uma ingrid muito mais segura, muito mais feliz, muito mais contente com si mesma, e espero que vocês também, caso um dia vocês queiram mudar, que vocês mudem, que vocês se sintam tão felizes como eu estou me sentindo, tá? Cabelo cresce, amiga, tá? A gente tem que se arrepender de um braço, de uma perna que é que quebra, que é amputada, que é isso, a gente não tem como ter novamente. Agora, cabelo, cabelo a gente tem, a gente tem que ter papo de saúde, né? Cabelo vai e vem. E isso aí, a gente tá lá. Beijo, pimenta cereja, e quem for gostou, vai começar a minha vida. E aí, a gente tá lá. E aí, a gente tá lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto